O setor de serviços, o maior da economia brasileira, fechou 2022 com uma alta superior a 8%. O recorde histórico registrado pelo IBGE foi estimulado pelo fim das restrições da pandemia. A procura por pacotes para o carnaval nesta rede de agências de viagens quase dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Foi preciso ampliar a equipe. Só que em Brasília nós temos 40, abrimos 40 vagas. O aumento reflete a pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. O setor de serviços teve crescimento superior a 3% em dezembro do ano passado na comparação com novembro. No acumulado do ano, a alta foi de mais de 8%. Um recorde. Isso faz com que o setor renove a sua máxima histórica, estando 2% acima da máxima anterior de setembro de 2022. O destaque vai para o setor de transportes, com um aumento de 13,3%. O maior aumento foi no setor de transporte aéreo, seguido por alojamento e alimentação. E em terceiro lugar, vieram os serviços prestados às famílias. Os salões de beleza, por exemplo, não tiveram muitas alternativas na época do isolamento provocado pela Covid, porque não tinham como fazer o atendimento remoto. Com a redução dos indicadores da pandemia, o setor já comemora a recuperação. Este salão de Brasília voltou a ter o mesmo faturamento de fevereiro de 2020. E o setor está sendo beneficiado pela retomada de um outro ramo de negócios, o de eventos e festas. A gente está tendo um bom hallmade, voltaram as festas, então a gente consegue ter mais penteados, maquiagem, que a gente ficou no período de pandemia sem festas, então a gente não tinha esse trabalho. Era praticamente pé em mão, escova, uma coloração. As clientes deixam, em média, 100 reais a cada visita ao salão. Muito importante, você retoma a autoestima sem sentir muita falta, quando a gente não podia frequentar. E agora, já retomamos a vida normal.